É muito comum quando a gente está conversando com nossos amigos, seja pessoalmente ou no grupo de internet, que alguém te pergunta E aí, quais que são seus top 5 shmups de todos os tempos? Ou, sei lá, quais são seus top 10 jogos de todos os tempos? E eu não sei vocês, mas eu tenho sérios problemas para responder essa pergunta. Pode ser top 5, top 10, top 20... Realmente não consigo responder, eu tenho uma dificuldade muito grande em responder essa pergunta. E essa pergunta sempre me incomodou e vou tentar explicar aqui o que acontece comigo. Desde que eu comecei a falar de videogame lá nos anos 2000, tanto no meu blog quanto em outros que eu participei, sempre existiu essa obrigação de você ter que fazer uma lista. Você tem que ter uma listinha. Tem gente que adora elas, porque usa como referência para descobrir jogo que não conhece. Sei lá, o jornalismo de games gosta muito de listinha, né? E eles acabaram abusando desse costume de obrigatoriamente publicar uma lista numa revista ou num site e as pessoas usarem como referência, mas enfim. O problema é que essas listas muitas vezes acabaram se tornando um bocado tendenciosas, né? E só serviam para direcionar a audiência para o que os caras queriam ler e que não acabavam informando nada de muito interessante. A minha crítica aqui, antes que me interpretem errado, é sobre a minha dificuldade de criar listas, tá? Eu não estou criticando quem faz, quem não faz. Não, é só sobre o meu problema realmente. Eu, particularmente, acho as listas de internet inúteis, porque a primeira coisa que acontece é alguém imediatamente reclamar que a sua lista não bate com a dele. Porque vai ter alguma coisa que ficou de fora, né? Ou vai ter alguma coisa que o cara acha que não era para estar lá. E isso gera esse problema, né? Esse atrito, né? Ela acaba virando uma coisa para gerar polêmica. Sei lá. Por exemplo, se eu fosse fazer uma lista de NES, eu nunca colocaria Battletoads nela, por exemplo. Que é um jogo que muita gente gosta, mas eu acho chato pra caramba. Eu não gosto de Battletoads e só de eu fazer isso já ia ter gente reclamando. Mas aí é que tá. Se eu não posso fazer uma lista baseada no meu critério pessoal, então eu tenho que tentar fazer uma lista baseada em critério técnico, certo? Se o meu gosto não serve, eu vou partir para o critério técnico. Mas também não dá muito certo. Porque muitos jogos são tecnicamente impressionantes. São, assim, muito bacanas, muito bonitos. Eles fazem um videogame fazer algo que eles não foram projetados para fazer. Só que muitas vezes esses jogos não são jogos legais. Então não tem por que estar numa lista. Então se o critério pessoal não serve e o critério técnico também não serve, então eu vou me basear na relevância histórica dos jogos, certo? Porque, afinal de contas, os jogos têm uma relevância histórica. Eles têm uma fama inerente a eles, né? Então vamos se basear nisso. E, de novo, a lista se torna inútil. Porque eu só vou falar de jogo que todo mundo conhece. Vai virar mais uma legítima listinha de blog que vai chover no molhado e falar sempre dos mesmos jogos que todo mundo já está de saco cheio de ouvir falar. Então, não tem por que fazer ela. E se não bastasse esses problemas, tem mais. Novos jogos são sempre lançados. Tanto para plataformas novas quanto antigas. Então, por exemplo, se em 2019 eu tivesse que fazer uma lista dos top 5 shimups de Game Gear, o GG Last 3 não ia estar nela. E eu considero ele hoje obrigatório estar numa lista dessa. Criar uma lista com um número muito restrito também, 5, 10, que seja 20, né? Você vai deixar coisa de fora que, muitas vezes, merecia muito estar lá. E essa redução do número de uma lista de um top 10 ou um top 5 é algo muito cruel. Porque você vai ter que decidir enfiar ali para uma recomendação algo que você, muitas vezes, não concorda. E, além disso, tem mais um probleminha, que a nossa opinião muda. Por exemplo, hoje eu posso achar Guardian Force um jogo de Saturn sensacional. Amanhã ele pode não ser tão relevante assim para mim. Eu, sei lá, acabo jogando ele demais ou aparece em outros jogos para jogar e ele perde a relevância. Ou seja, a minha lista não sobrevive ao tempo. Porque eu vou tentar classificar ela em sentido de importância e vai acabar mudando sozinha. Se você me pedir para fazer a mesma lista dentro de um determinado intervalo de tempo, ela vai sair bem diferente. Esse é o problema que eu tenho para fazer lista. Eu nunca fui bom nisso e acho que estou cada dia pior. Outro dia me perguntaram quais que eram os meus top 5 shmoobs favoritos de todos os tempos. E eu respondi que era Super Mario Bros. 1, 2, 3, Demonia de MSX e FIFA 2019. Depois eu pedi desculpa porque... E expliquei que não, eu só sou ruim em fazer lista mesmo. Foi mal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver aqui no canal. Porque depois de muito meditar sobre esse problema de fazer lista, eu resolvi não sofrer sozinho. Eu pedi ajuda para várias pessoas, alguns são donos de canais, outros não são. Sobre como eles lidam com esse problema. Porque não é possível que só eu tenha ouvido essa pergunta, né? Eles também devem ter ouvido. E eu queria saber como é que eles lidavam. E eu documentei aqui nesse vídeo para ver como é que as pessoas lidam com esse problema. Eu vou incluir os links de todos os youtubers e os links que forem relevantes na descrição do canal. Então se você quiser, eu recomendo que você confira o canal dessas pessoas. Porque são pessoas que entendem muito do assunto. Seja de shmoobs ou não, é gente que entende do que está falando. E já que o assunto aqui é shmoobs, vamos ver como é que essas pessoas lidam com esse problema. Que eu tenho tanta dificuldade em responder. Opa manos, beleza? Quem não me conhece aí, eu sou Luciano, né? Conhecido como Negro Lui. E eu gosto bastante aí de jogos de nave. Na minha opinião, os top 10 que eu acho, que eu conheço, que eu já joguei. Beleza? Vamos lá, o 10. O número 10, dessa lista aí de top 10, o número 10 é o Hayden. O número 9 é o Daiho. O número 8 é o Tiger L. O número 7 é o Espe Galuda. Espe Galuda é uma sequência daquele Espe Rage. Né? Uma sequência espiritual desse jogo. Né? O número 6 é o Vart. Operation Thunderstorm, da Capcom. Um jogo bom também. Número 5 é o Darius Gaiden. Né? O Darius Gaiden, da série aí, da saga Darius. O número 4 é o Blazing Lasers. Né? Blazing Lasers é um jogo bom também. Né? O número 3 é o Don Don Pachi Daifoukatsu. A versão 1.5. É uma versão boa dessa saga também. Né? O número 2 é o Cyber. Né? The Way Upon Dragons. Se não me engano, esse é o nome. Né? Você joga com dragões. Né? E o... Pra mim, na minha opinião, o top 1, né? É... Pode ter umas controvérsias aí, né? Então, o top 1, pra mim, na minha opinião, é o Blazing Star. É um dos jogos que eu mais gosto aí. Né? Toda essa saga aí de jogos de nave aí. Beleza? Isso aí, manos. Ótimo... Ótima tarde pra vocês aí. Olá, pessoal do canal Shmups BR. Tudo bem com vocês? Aqui é a Havan1993, né? Havan Der Leia. Então, vamos direto ao assunto, né? Eu costumo, assim, priorizar, né? Nas minhas escolhas em jogos de nave. Uma coisa, assim, que é o jogo ter continuos, né? Ou continuos infinitos. Porque eu não estou tendo tempo de me dedicar muito ao videogame, né? Embora eu goste bastante de jogos de nave, só que o tempo tá cada vez mais curto, né? Então, assim, se o jogo tiver pra mim continuos, eu já me animo pra tentar melhorar no jogo, né? Outra coisa, assim, importante é que eu não costumo ter, assim, na minha lista de favoritos, jogos de nave que tem aquele checkpoint, né? Que faz você voltar muito na fase ou até mesmo no início da fase, né? Dependendo do ponto ali onde você morre. Ou que não te dá chances de recuperar, né? Os power-ups, sabe? Tem muito joguinho assim, principalmente no arcade, né? Se eu tiver vida, eu gosto, assim, eu perdi a vida ali perto do boss e continuo ali na mesma hora, sabe? Mas não que isso torne o jogo ruim. Eu acho que torna até o Shumup mais desafiador mesmo, né? Mas é questão de preferência, né? Então, na minha lista de jogos favoritos de nave, eu dou muita preferência pros jogos verticais, né? Então, meu top 5 vai primeiro pro Gun Naked Ness. Segundo lugar, Hiding 3, né? Para PC e Playstation 2. O terceiro aí fica com o joguinho Twinbee. Eu gosto da versão do Ness, né? Também. Quarto lugar fica com o Zanak vs. Zanak do Playstation. Em quinto lugar, né? Um joguinho que tem tanto vertical como horizontal, que é o Life Force, conhecido como Salamander também, né? Eu gosto da versão arcade, da versão do Ness. Só que, pela música, assim, eu prefiro a versão do Nintendinho, né? Um outro ponto que eu também gosto é a trilha sonora. Se a música for boa, vai me dar mais vontade de jogar o game, né? Então é isso aí. Valeu! Oi, pessoal. Meu nome é Cidinho Matias. Eu sou do canal Cidinho Mania. Meu negócio é jogo de navinha. Estou atendendo a um pedido do Felipe, que me questionou sobre a minha reação em relação à pergunta sobre o meu top 5 de jogos de nave. Normalmente, eu respondo de forma meio irônica, porque eu não consigo manter uma lista de top. Cada vez que me perguntam isso, eu dou uma resposta diferente. Então, depende do meu estado de espírito, depende do que eu joguei antes, depende do que eu estou pensando em jogar depois. Então, eu nunca consigo fazer uma lista de top que seja sempre a mesma. Então, eu não consigo fazer isso. Para mim, é até estranho. Para mim, é ilógico eu ficar perguntando top de alguma coisa, respondendo sobre o top de alguma coisa. De uma forma geral, eu não consigo responder. Cada vez que me perguntam qual é o meu top de alguma coisa, tipo o top 5 jogos de nave, de Mega Drive, por exemplo, eu vou responder uma coisa diferente. A única coisa que eu acho que permanece sempre o mesmo, que para mim, o melhor jogo de nave do Mega Drive é o Muxa Leste. Mas os outros, do segundo lugar até o quinto, não tem jeito. Toda vez que eu for fazer isso, a lista vai ser diferente. Então, é isso. Muito obrigado, Felipe. Agradeço ao pessoal aí. Valeu, fui! Oi, pessoal. Eu sou o PV do Jogos Mofados e o Felipe me convidou para falar sobre essa pergunta cabulosa dos 5 melhores show-ups. Podiam ser 10, 15 ou 20, que o problema seria o mesmo. Como fazer uma lista de melhores jogos sem ser arrogante? Você já deve ter visto vários desses vídeos. E pode falar, você com certeza reclamou em muitos deles que faltou algum jogo que você acha que deveria estar ali. Então, além da gente ter que enfrentar o gosto pessoal de cada um de vocês, eu digo que é arrogante porque dificilmente a gente já jogou tudo para poder fazer uma lista definitiva com um critério mais técnico. Aliás, com a quantidade de rush-up que tem por aí, eu nem me animo em jogar tudo, por mais que o Ghost Blade me surpreenda de tempos em tempos. Então, como fazer nessa hora que alguém quer escutar a palavra de alguém que curte o gênero, mas a gente não quer ser desonesto. O que vale é ser sincero. Como jogador, a gente sempre vai ter aqueles jogos que, por algum motivo, marcaram a gente. Então, falar dos jogos que mais marcaram a gente em algum momento não é, não só é honesto, como já explica o porquê de algum jogo fica fora da lista. Para dar um exemplo, hoje a lista com os 5 shimups que, para mim, mais me influenciaram seriam esses em ordem cronológica. 1. O grade do MSX, literalmente, o shimup que eu mais joguei até hoje, tanto porque eu tinha 15 anos na época e bastante tempo para jogar nas férias, como porque o jogo é bom pra caramba. Para quem tinha acabado de ser de um Atari, jogar aquilo é como passar da água para o vinho. O segundo, o Aleste 2 do MSX2. Eu já tinha jogado outros jogos da Compile, mas foi o Aleste que me trouxe, no MSX2, a noção de shimup com um pouco mais de roteiro, com digitais cinemáticos e até mesmo uso de voz neles. Em terceiro, Macross Scramble do Valkyrie, do Super Famicom, porque, além de ser o senhor shimup, é um dos poucos jogos que tem ação frenética no 16 bits da Nintendo, bem parecido com o fliperama. O jogo provavelmente ganhou a roupagem de Macross para ajudar na venda, mas pouco importa. Poucos jogos fizeram no Super Nintendo, o que o Macross faz. E joguei muito ele, até porque shimup que presta no Super Nintendo, a gente tem conta nos dedos. Em quarto lugar, Castro Shikigami 2 no Xbox, que também tem versão para o Playstation 2, com uma dublagem pavorosa em inglês na versão americana, versão para Dreamcast e Gamecube. Importante para mim, porque foi o jogo que me fez curtir Bullet Hell de verdade. Foi onde eu aprendi a ler os padrões de tiros e ver que é muito mais gratificante navegar numa cacetada de tiros do que desviar de um tiro que vem direto na nave numa velocidade alucinante. Sim, é por isso que não tem nenhum shimup da tua plan na minha lista. Aliás, Bullet Hell para quem passou dos 40 é bem mais sossegado que um shimup normal. Em quinto lugar, o Death Smiles para 360, porque esse é o jogo que me trouxe de volta para os shimups com força. Por mais que o jogo tenha aquele apelo gótico Lolita, a Cave pega pesado no fanservice, o jogo é sensacional e dos Bullet Hell da Cave é um dos mais sossegados para tentar fazer um CC. Outra coisa bacana é o jogo deixar escolher o caminho e a dificuldade que você vai fazer, adaptando o desafio para o nível de cada jogador de uma forma mais clara do que o AI da Compile na série A Leste e no Zanac. Essa ideia de jogos marcantes, inclusive foi tema de um desafio dos 15 jogos que rolou no Facebook em 2020, que o Mário Cavalcante me colocou. Isso também se aproxima de uma lista de recomendação pessoal e de boa. Se a lista é pessoal, é certo que ela não é para agradar todo mundo, mas para falar do que a gente gosta. Se você ficou curioso com os meus 15 jogos, eu vou fazer um vídeo disso nos jogos como faz, já que você está fazendo um ano da ocasião. Então, dê uma passada no canal para conhecer e assine para saber quando esse vídeo sair. Fala pessoal do Xumamp BR. Estou aqui a convite do nosso queridíssimo, que me convidou para falar sobre listas, como eu lido com listas. Eu não lido com listas, eu não tenho listas, eu acho que é possível você fazer uma lista de jogos e tudo mais. Porém, pelo menos para mim, na minha experiência, é meio que impossível. na questão de jogos, no quesito videogame, cada ano, cada momento, teve jogos que foram especiais. Então, a gente entrava no fliperama, tinha um jogo novo a cada ano, a cada mês, a cada seis meses, apareciam jogos novos, que se tornavam a atenção da gente. Depois, com as próprias locadoras e as revistas de videogames, acontecia a mesma coisa. Você entrava na locadora, via uma capa de um jogo, e ele passava a chamar a sua atenção, assim como nas revistas, com aquelas matérias super tendenciosas, falando muito bem sobre certos jogos, que depois, quando você alugava, você descobria que era uma tremenda, de uma porcaria. Então, eu não faço listas. Quando as pessoas me perguntam, qual é a sua lista? Eu falo, não tenho, não tenho como fazer uma lista. Seria muito extensa a minha lista, porque eu não consigo colocar, tipo, top 10 jogos de Mega Drive, top 10 jogos de Super Nintendo. É muito difícil isso, é muito complicado. E, quando você lida com listas, você acaba lidando com opiniões contrárias, porque isso é uma coisa também que as pessoas, muitas vezes, não conseguem diferenciar ou entender que uma lista é apenas uma opinião, não é nada absoluto, nem escrito em pedra, é somente a opinião daquela pessoa, baseada nas suas experiências, nos seus gostos, e, obviamente, nisso. Então, eu sempre estou fora de listas. É isso aí. Um abraço a todos. Fui. Para responder aquela pergunta clássica que muitas vezes nos fazem, em chats de live, na própria live, conhecida como qual é o seu top 10 de jogos da vida, seus melhores showmups, jogos de RPG, seus melhores jogos de Super Nintendo. Cara, eu, particularmente, quando eu recebo essa pergunta, eu fico pensando em que sentido? O melhor jogo de Super Nintendo em que? Melhor jogo para mim? Meu gosto pessoal, né? Ou melhor alguma coisa mais objetiva? Sei lá, um jogo que vendeu mais? Talvez, pesquisando, eu consiga encontrar a própria resposta. Uma coisa objetiva que não depende da minha vontade, né? Mas, perguntar quais são os meus melhores jogos de RPG de Super Nintendo, cara, eu vou citar aleatoriamente, eu não... Eu gosto dos clássicos, né? Isso é só um exemplo, eu gosto dos clássicos, mas acho que eu vou preferir citar o que o povo menos conhece, sabe? Justamente para que essa questão de lista, na minha opinião, deveria servir para apresentar coisas novas, coisas novas, velhas, tanto faz, e não a mesma mesmice de toda lista de top 10, top 20, top sei lá quantos que a gente encontra por aí, em sites, em canais, etc, né? Na minha opinião, o dever que essas listas devem passar é algo que você não sabe. Mas se a lista que você fez serviu só para confirmar o que o cara pensa, aí não... Ficou zero a zero, acho que, sabe? Eu não vou ter passado a informação de um jogo interessante para a pessoa conhecer e nem ela vai correr atrás de nada. Mas, ah, legal, negócios de Sonic, negócios de Mario, eu mesmo vejo listas justamente para procurar o que eu não conheço. Igual, tempo atrás, aparecia sempre uma lista de melhores filmes que o Cunha de Tarantino gosta, sei lá. Eu dava uma olhada na lista para conhecer aqueles filmes, sabe? Tinha alguns filmes que eu conhecia, outros não, porque eu não conhecia, eu corri atrás para conhecer. se alguém te perguntar top alguma coisa, você pode perguntar em que? Em que sentido? Seja mais objetivo ou mesmo, se caso não tiver nenhuma objetividade, você ir com seu gosto pessoal e tentar, pelo menos, colocar algo de novo que não se encontra tanto nas listas corriqueiras que a gente vê por aí pela internet. Existe um dilema, um problema que todo criador de conteúdo passa, seja no momento que você é jornalista, de verdade, e tem que criar um top 10 toda semana, todo mês, todo ano, sobre um gênero e um console ou quando você é criador de conteúdo, seja generalista, seja de algo específico e tem que fazer esse top alguma coisa. Muitas vezes, para não criar atrito, você acaba criando um top, um 0 a 10, um 1 a 10 dos jogos que você prefere de um gênero ou de um console. Isso, às vezes, é realmente um problema sério porque no caso, quando alguém que está no seu canal, no seu site, pergunta quais são os seus 5 jogos preferidos de luta, de navinha, de briga de rua, você, muitas vezes, fala que, naquele momento, você fala que é XYZ, em outro momento, daqui a 5 semanas, você fala ABCDE. Muitas vezes, você faz isso porque realmente não tem com você uma lista precisa daqueles que você acha os melhores jogos, apesar de que, muitas vezes, a gente tem a nossa lista própria, não necessariamente dizendo o melhor ou o pior. Isso, eu não acho uma pergunta difícil. Na verdade, no momento que você consegue concentrar a sua opinião sobre um detenado de gênero ou sobre uma quantidade limitada de títulos de uma plataforma, é que você realmente consegue ter uma opinião sobre a questão. O que acontece hoje em dia, que isso, para mim, é o principal problema que nós temos atualmente, é que, quando você cria uma lista, quando você cria um top de alguma coisa, você tenta ser o mais generalista possível, não coloca a sua opinião no meio e faz isso para não desagradar o seu público. Porque se você falar mal de Thunder Force 3, de State of Age 2, porque se você falar mal de State Fighter ou você falar mal de Doom, por algum acaso, alguém vai ficar afetado furiosamente pela sua opinião. E no caso, quando você coloca o seu top 10, o seu top 5, o seu top 3 de alguma coisa, e só falar, eu gosto de Doom, Duke Nukem e Quake. Mas, você não alonga a sua opinião, você fica, digamos assim, sem grandes problemas para dar seu top de alguma coisa. Eu, no meu caso, na minha opinião, na minha questão, eu sempre gosto de dizer o porquê isso, o porquê aquilo. E, não mais, não menos, além dessa coisa, eu também gosto de falar dos jogos que eu não gosto, jogos que envelheceram mal. Não, o jogo que eu jogo hoje, que eu joguei 10 anos atrás, é a mesma coisa para mim. Isso, na minha opinião, caracteriza-se que você, às vezes, não evoluiu com o passar do tempo, você não percebe com outros olhos os defeitos e as qualidades dos produtos que você consome. No momento que você não tem uma opinião positiva ou negativa do produto que você consome, consequentemente, você está travado muitas vezes, naquela coisa da visão nostálgica do passado. No momento que seu público pede que você teça uma opinião sobre um jogo, esse momento exato para você demonstrar que você não é um maria com as outras. Que você não tem medo de expressar seja em 10 palavras, seja em textão, seja em algo de 15 minutos sobre aquilo que você gosta e desgosta. Porque a internet está aí para isso. A internet é o local é o melhor local para você expressar a sua opinião. Para você mostrar que você não é tal com os outros criadores de conteúdo. E eu, por mim, no momento que alguém me pergunta quais são os jogos que eu gosto e os jogos que eu desgosto, eu faço questão de falar do jogo e dar minha opinião sobre o jogo. Isso é muito importante. Eu faço questão de muita de falar bem e mal do jogo. Se a pessoa não gostar, bom, é problema dela, ela pode morrer da maneira que bem entender. Então, é isso. Sou Daniel Gomes, faço parte da Comandale Mega Drive e espero que vocês gostem da opinião que eu tenho sobre isso. É da opinião justa e sincera sobre os jogos que eu jogo. Quais são seus cinco jogos favoritos de todos os tempos e jogos na vinha? O top 5, top 10 ou top 100 é uma pergunta muito difícil de responder pois é uma lista muito restrita de jogos e isso torna essa lista injusta pois muitos jogos ficarão de fora e jogos excelentes. não gosto de fazer listas mas nas minhas memórias em meu coração aqueles jogos que joguei durante a infância me marcaram e me deram o pontapé para poder jogar outros jogos na vinha. vamos lá vamos para a lista vou começar da primeiro lugar Gradius 2 por que esse jogo? porque foi o primeiro jogo que eu acabei zerando na minha infância mas não é só isso o jogo ele é único segundo jogo Gnoug assim como no PS Engine o Megão tem uma excelente lista de jogos de shooters escolhi esse jogo pois conheci ele nas vocadoras e o pessoal lá falava e temia esse jogo pois achavam ele muito difícil mas foi sua capa que me atraiu a jogar por parecer muito com a capa de Actraiser 2 os donos da locadora que frequentavam falavam que era um Actraiser de navinha daí eu marquei uma hora para poder descobrir o jogo poder conhecê-lo me deparei com um jogo maravilhoso bem diferente do que os outros jogos de navinha pois tinha um clima sinistro e bosses dignos de tatuagens de tão detalhado que eram terceiro jogo da minha lista Solder Blade PC Engine entre 2005 e 2006 estava jogando demais a emulação de Super Nintendo Nintendinho e Mega Drive em uma visita de um amigo que frequentava a mesma locadora que eu começamos a jogar vários emuladores vários jogos desse período do Mega Drive e Super Nintendo em um momento ele me questionou sobre o PC Engine ele me perguntou mas respondi para ele que lembrava vagamente de algumas fotos de revistas antigas alguns artigos mas nada demais realmente tinha sumido a imagem desse videogame nesse período para mim daí ele me mostrou o emulador Magic Engine quando começou a rodar o Solder Blade quase caí de costas pois eu não acreditava com um videogame de 8 bits eu não acreditei que estava rodando um jogo tão veloz com qualidade sonora próxima de Neo Geo eu fiquei explodiu minha mente cara que tria sonora contagiante que jogabilidade precisa realmente aquele dia eu fiquei doido com aquele jogo meu quarto jogo dessa lista é o Aria 88 do Super Famicom no final de 1991 o irmão de um amigo meu comprou o Super Famicom sempre um amigo eu era foda não tinha videogame meus pais não tinham condições para me dar videogame então sempre frequentava a casa dos amigos mas voltando ao assunto lembrou bem dos primeiros jogos a ser lançados para o Super Famicom entre eles estava o recente port da placa CPS1 da Capcom para o console da Nintendo era o Aria 88 quando eu vi aquilo fiquei abismado com a tremenda qualidade de imagem efeitos sonoros agora o último jogo dessa lista o quinto jogo Gunak de Famicom voltando um tempo que eu ainda não tinha videogame eu ia para jogar na casa dos outros e filar uma boa eu era um panfarrão mesmo mas eu gostava muito de ir na casa dos meus primos o massa que eles alugavam de tudo nunca repetia a cada final de semana os jogos aproveitando tudo que tinha na alocadora foi nesse console o High Top Game que descobri a pérola da Compire esse jogo carismático e cativante que era o Gunak e esses foram meus jogos do coração como falei antes lista é uma coisa muito pessoal conta um pouco da história de cada jogador quero voltar a agradecer muito 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 obrigado mesmo Felipe Grazioli por essa oportunidade por estar aparecendo aqui no seu canal muito obrigado não deixa de apoiar esse canal maravilhoso e eu sou muito grato por isso como eu respondo meus top favoritos shmups para mim meus favoritos são os que eu curto o menos eu quero dizer todo mundo sabe que um jogo não pode ser considerado um shmup se você curto pelo menos três vezes durante todo jogo então os top shmups são os que encontram o perfeito balance entre cursando apenas três vezes mas não mais e ten tempo e o tempo se eu se o controler ou rage quit durante a game é out of the running se eu start falling asleep while I'm playing definitivamente out se music não bom não não até as a shmup você você tem lots variables mas o mais importante é choosing a game que você play os 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 que gostam Even if they're not the best, they're your best, and that's what matters. What's my favorite? Oh, easy. Trevor McFurr on the Jaguar. Mua! Masterpiece. What? This game has no music? Who are you to question me? That's it. This interview's over. Bom, com mais dessas respostas que foram dadas, eu cheguei à seguinte conclusão. Ou eu falo uma lista baseada no meu gosto pessoal e não me preocupo mais com nenhum outro critério, ou eu simplesmente crio um outro método para dar resposta. Então, vamos lá. Baseado no meu gosto pessoal, top 5. E óbvio que são jogos mais antigos, porque foram os quais eu fui jogando ao longo do tempo, então vamos lá. Eu diria que, em primeiro lugar, o que me fez esfolar os meus polegares foi Zanac de MSX. Foi o primeiro shmup que eu me lembro de me pegar, assim, jogando por horas. E depois dele, o Gradius 2, também de MSX, que é difícil pra caramba, e eu levei anos para terminar, e eu acho uma obra-prima, assim, exclusivo. Alguns anos depois, eu tive a mesma sensação do Zanac com o Musha. Adoro ele em todos os aspectos, e nos arcades eu tinha essa coisa, essa fixação com o Flying Shark. É difícil pra caramba, ele me tirou muita ficha, mas teve uma hora que eu entendi o método dele. E quando eu entendi o método do Flying Shark, o que você tinha que fazer pra jogar o jogo, e simplesmente detonar e não morrer mais, cara, eu ficava jogando, 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 praticamente o tempo que eu queria. E é outro com o qual eu tenho muita ligação. Joguei no Arcade, joguei no Spectrum, joguei no NES, joguei no... Jogo no X-108000 até hoje, jogo no Mami, cara, Flying Shark eu acho maravilhoso. E por fim, eu diria que foi Salamander, cara, de NES. Ah, mas não era o de Arcade, não, foi o de NES, sabe por quê? Salamander de NES foi uma experiência que eu acho única, no sentido de que o jogo permite dois jogadores ao mesmo tempo. Então tem o lance de cooperação, não tem muitos shmups que permitem dois jogadores ao mesmo tempo, e Salamander eu acho que faz isso muito bem, e foi o primeiro que eu joguei, que fazia isso muito bem. O jogo é tão bom e funciona tão bem em dois players que a minha esposa jogou Salamander, e ela não é fã anti-mump. E ela sentou e jogou e acabou Salamander junto comigo no modo dois players. Então, assim, não tem como falar que o jogo não é bom. E eu já me sinto mal de ter feito essa lista, porque veja, eu deixei de fora Truxton, Thunder Force, XLA, Gaiaris, Sonic Wings, Twin Cobra, Batsugum, Aleste 2, A Deadline, Clay Lancer, Gradius 3, e por aí vai. Ou seja, fiz uma lista, fiz, mas deixei muita coisa de fora que devia estar nela. E se fosse top 10 seria o mesmo problema, se fosse top 20 seria o mesmo problema, enfim. Mas a gente tem que se superar, né? Então, tá aí, acho que eu consegui superar esse problema. Mas e você? Quais que seriam os seus top 5 shmups? Você teria o mesmo problema que eu para criar essa lista, ou você leva numa boa? Deixa nos comentários qual seria a sua lista e o que você achou, se você tem essa dificuldade ou não, porque eu quero saber como é que as pessoas lidam com esse problema. E se puder, assina o canal, deixa seu like, ajuda a gente a crescer, porque o YouTube não vai ajudar. E a gente depende de você para fazer isso. E, bom, desde já, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. E um abraço, que a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!